Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde sob a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde Espírito Santo, neste dia de Pentecostes, vem sobre nós. Como Maria que estava no Cenáculo, também rezando com os discípulos, nós queremos, neste momento, Santo Espírito de Deus, que Tu venhas sobre nós, com línguas de fogo. Venha Espírito Santo com o Teu fogo abrasador. Vem sobre a poderosa intercessão da Virgem Maria, Tua Esposa. Venha Espírito Santo sobre cada um de nós e desperta em nós o louvor e a ação de graças. Por este dia, por todos os dias. A ação de graças a Deus, ao louvor a Deus, ao louvor a Cristo Jesus, nosso Salvador, ao louvor também a Tua presença, Santo Espírito de Deus, em nossas vidas, em nossos corações, ao louvor a Deus por Maria Santíssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós. Olá, meu irmão, minha irmã, nós poderíamos passar esta tarde, rezando e louvando a Deus por todas as maravilhas que Ele realizou neste mês em nossas vidas. Um mês desafiante, evidentemente, um mês, aliás, estamos num tempo de grandes e grandes desafios, mas que não deixa também de ter as suas graças. Não deixa de ter, que percebamos o quanto Deus tem feito em nós e através de nós. O quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas pela intercessão de Maria neste mês de maio que se encerra hoje. Nós queremos agradecer a Deus nesta última colocação que faremos e neste dia, que é dia de Pentecostes, dia que o Espírito Santo vem sobre nós. O tema de hoje é, como todo mês mariano, todos os anos nós fazemos no mês mariano, no último dia, no mês de maio, a coroação, ou seja, nós declaramos Maria como rainha do céu e da terra. Neste dia, o tema não poderia ser outro, a não ser Maria, a rainha do universo. E entender por que nós a proclamamos rainha, porque Maria tem esse título de rainha. Maria, que é rainha do céu e da terra. Tem muito a ver com a Assunção, o dia da Assunção, que é 15 de agosto, que Maria, quando é elevada ao céu, em corpo e alma, lá é coroada como rainha do céu e da terra. Bem, a devoção popular invoca Maria como rainha. Nós já vamos começar a nossa catequese, e como o mês acaba, então é a última catequese mariana que nós faremos. Vamos ver se depois, o que nós vamos programar como catequese para esses dias que ainda teremos, enquanto esperamos a voltar, vamos dizer assim, ao nosso normal, ao nosso cotidiano. Mas vamos entrar no nosso tema, Maria, rainha do universo, rainha do céu e da terra. A devoção popular invoca Maria como rainha. E o Conselho Vaticano II, depois de ter recordado a Assunção da Virgem Maria, e nós fizemos aqui uma catequese sobre isso, sobre a Assunção de Maria, e recorda o Conselho dizendo assim, A glória celeste em corpo e alma, explica então que ela foi exaltada por Deus como rainha do universo, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho. Conformar está, está forma, está justamente conforme o seu Filho, com o seu Filho. Senhor dos senhores, e vencedor do pecado e da morte. A Lumen Gentium 50, 59. Então, São João Paulo II, nessa catequese, onde ele fala sobre Maria como rainha do universo, ele vai dizer, com efeito, a partir do século V, quase no mesmo período em que o Conselho de Éfeso a proclama Mãe de Deus, começa-se a atribuir a Maria o título de rainha. O povo cristão, com esse ulterior reconhecimento da sua excelsa dignidade, quer colocá-la acima de todas as criaturas, exaltando a sua função e importância na vida de cada pessoa individualmente e do mundo inteiro. O título de rainha dado a Maria tem esse objetivo. que é o reconhecimento da sua dignidade que a ela foi dado, que a ela justamente foi atribuída por Deus. Deus concedeu a Maria esta graça. Já num fragmento de uma homilia atribuída a Origenes, que é um dos padres da igreja, Origenes, aparece este comentário, as palavras pronunciadas, Origenes, por Santa Isabel, a Virgem Maria. Origenes vai tomar justamente essa palavra do Evangelho, essa frase do Evangelho, esse versículo, melhor dizendo, em que Isabel, ao escutar a saudação de Maria, Isabel, vai e diz, Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então Origenes pega esse texto e formula dessa maneira. Eu que deveria vir a ti, porque és bendita acima de todas as mulheres. Tu, a mãe do meu Senhor, tu, minha Senhora. Neste texto, passa justamente, passa-se espontaneamente a expressão, passa da expressão, a mãe do meu Senhor, ao apelativo, minha Senhora. Antecipando, quanto declarará mais tarde São João da Maceno, que atribui a Maria o título de soberana. Esse, assim, puxar dos padres antigos este reconhecimento traz para nós a certeza de que esse reconhecimento de Maria como rainha não foi algo criado da noite para o dia. É um reconhecimento que foi feito pela igreja já há muito, de muito tempo, de muito tempo, não é de agora. Então Origenes, depois São João da Maceno, depois vem outro e outro, que reconhece, não tem problema em reconhecer Maria como rainha do céu e da terra. A chamando de soberana. Tudo a partir deste texto do Evangelho, deste ato de louvor e de reconhecimento que Santa Isabel faz à sua prima. Donde me vem, que a mãe do meu Senhor me venha visitar. E que Origenes coloca a mãe do meu Senhor a um apelativo, minha Senhora. Que a minha Senhora me venha visitar. Minha Senhora aqui é no sentido, é de entender que Isabel, se for olhar por essa questão de idade, que não é a relação aqui do termo Senhora. Porque Isabel era bem mais velha do que Maria. Mas a relação aqui é um... uma relação mesmo de respeito, de reconhecimento de quem é aquela pessoa. Aquela pessoa é a minha Senhora. É um título que Isabel faz. Onde vem que a mãe do meu Senhor, a minha Senhora, me venha visitar. Quando se tornou mãe do Criador, diz São João da Maceno, quando se tornou mãe do Criador, tornou-se verdadeiramente a soberana de todas as criaturas. O Papa Pio XII, na encíclica Adicelli e Retina, a qual faz referência o texto da Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Conselho Vaticano II, o Papa Pio XII indica como o fundamento da realeza de Maria, além da maternidade, a cooperação na obra da redenção. A realeza de Maria está tanto na sua maternidade em ser a mãe de Deus, mas está também na cooperação que ela exerce e que ela faz na obra da redenção. Esta encíclica do Papa Pio XII diz assim, Santa Maria, Rainha do Céu e soberana do mundo, participava no sofrimento junto da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela estabelece depois uma analogia entre Maria e Cristo. Este trecho da encíclica do Papa Pio XII estabelece uma analogia entre Maria e Cristo, a qual nos ajuda a compreender o significado da realeza de Maria. Cristo é rei não só porque é filho de Deus, mas é rei porque é Redentor, porque é o Salvador. Maria é rainha não só porque é a mãe de Deus, não só porque exerce a sua maternidade, mas também porque associa à Nova Eva. Nova Eva, esse termo tirado de Santo Irineu. Nova Eva ao novo Adão, associa como Nova Eva ao novo Adão, que é Jesus, e cooperou na obra da redenção do gênero humano. Maria é rainha por isso, pela sua maternidade e a sua cooperação. No Evangelho narrado por Marcos, nós lemos que no dia da ascensão do Senhor Jesus, lá no capítulo 16, já no final mesmo do Evangelho, Jesus foi arrebatado para Deus. Lá, capítulo 16, versículo 19. Jesus foi arrebatado para Deus. Na linguagem bíblica, sentar-se à direita de Deus significa compartilhar do seu poder soberano. sentar-se à direita de Deus significa compartilhar do seu poder soberano. Ao sentar-se à direita do Pai, Jesus, ele instaura o seu reino, o reino de Deus, é instaurado. Tanto que quando os discípulos, logo no finalzinho do Evangelho de João, quando os discípulos perguntam, é agora que você vai estabelecer o reino, Jesus diz, olha, não compete a vocês saber o dia e a hora. Porque a hora em que Jesus estabelece o reino, é quando ele sobe aos céus e senta à direita de Deus, aquilo que nós professamos no creme. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Ele ali estabelece o reino de Deus. A obra é completa ou completada, digamos assim. Maria, quando é elevada ao céu, porque Jesus subiu ao céu, Maria é elevada. É a graça divina que a eleva ao céu. Maria, então, ela é associada ao poder do seu filho e dedica-se à extensão do reino, participando na difusão da graça divina no mundo. Percebe que Jesus senta à direita do Pai. Está sentado à direita de Deus Pai. E ali se instaura o reino. Maria é elevada aos céus e, vamos dizer assim, ela contribui, ela participa na difusão deste reino, na difusão da graça divina no mundo, que esse reino se difunde pela sua intercessão, pelo seu papel de ser, mais do que o papel, o título que ela recebe de ser rainha. O título de rainha em Maria, mas antes, olhando assim por analogia, vai dizer São João Paulo II, entre a ascensão de Cristo e a assunção de Maria, nós podemos concluir que, em dependência de Cristo, Maria depende de Cristo, ela não age só, Maria, em dependência de Cristo, Maria é rainha, que possui e exerce sobre o universo uma soberania, uma soberania que é dependente de Cristo. é sempre e nós, católicos, nós temos sempre, acredito que se criou até um certo chabão, um ditado, onde está Jesus está Maria, onde está Maria está Jesus, ou aquela música, tudo por Jesus e nada sem Maria, algo mais ou menos assim. Então, o Papa São João Paulo II diz, olhando para a analogia entre a ascensão de Cristo e a assunção de Maria, podemos concluir que, em dependência de Cristo, Maria é a rainha, que possui e exerce sobre o universo uma soberania que lhe foi dada pelo seu próprio filho. não adianta querermos contestar esse título dado a Maria, que é rainha, não é rainha, está na Bíblia, não está na Bíblia, é algo que foi dado pelo seu filho, pela vontade do filho, pela vontade de Deus, foi dado, Maria é a rainha. e existe até uma explicação a respeito do reinado. Quando estudávamos teologia bíblica sobre o reinado de Davi, que Davi ele copiou justamente o modelo egípcio de rei, de reinado, onde a rainha não era a esposa do rei, mas a rainha era a mãe. E é perceber que o reino de Davi volta em Jesus Cristo, Jesus como descendente de Davi, ele é rei e a rainha deste reino é a sua mãe. Então, o título de rainha não substitui certamente o de mãe, de forma alguma. A sua realeza permanece uma coroa da sua peculiar missão materna e exprime simplesmente o poder que ele foi conferido. Foi conferido a ela um poder para exercer essa missão de rainha. A rainha torna-se então para Maria uma missão. A missão de que o reino de Deus pela sua intercessão se espalhe sobre a terra. Por isso Maria está sempre conosco, por isso Maria está ali no cenáculo com os discípulos, com a igreja nascente. Maria caminha conosco todos os dias. Está conosco neste tempo, neste momento, para que o reino de Deus realmente se propague na igreja e através da igreja. Pio IX na sua bula diz aqui o Papa São João Paulo II na bula Inefabilis Deus de Pio IX o Papa põe em evidência Papa Pio IX põe em evidência esta dimensão materna da realeza da Virgem e diz assim um trecho dessa bula Inefabilis Deus Deus Inefável Tendo por nós um afeto materno e assumindo os interesses da nossa salvação ela estende ao gênero humano Maria estende ao gênero humano inteiro a sua solicitude estabelecida pelo Senhor como Rainha do céu e da terra elevada acima de todos os couros dos anjos e de toda a hierarquia celeste dos santos ao sentar-se à direita do seu filho do seu único filho nosso Senhor Jesus Cristo ela obtém com grande com grande certeza aquilo que pede com as suas súplicas maternas aquilo que procura encontra-o e não lhe pode faltar é interessante que Pio IX Papa Pio IX coloca o que ele está dizendo que Maria como Rainha ela é elevada acima de todo o coro angélico e também dos santos e isso a gente também encontra no tratado da verdadeira devoção de a Maria de São Luís Grignon onde ainda sobre aqueles dois pontos de vista está Deus está Deus está a Trindade está Maria está os anjos os santos e estamos nós se for olhar assim na hierarquia ou fazendo um degrau para ficar mais claro Deus está acima de tudo e acima dele não há ninguém porque ele é Deus mas depois vem a sua criação perfeita porque perfeito é aquele como diz a canção que a criou ele é o perfeito que fez uma obra perfeita que é Maria Maria é a humanidade podemos dizer assim acabada é o modelo da humanidade acabada e abaixo a Maria está o coro angélico como diz a Inefábilis Deus e o coro dos santos então ela está elevada acima disso senta-se à direita do seu filho e Jesus em outras palavras do que o texto está dizendo está dizendo que não nega nada daquilo que Maria com as suas súplicas maternas com a sua intercessão materna busca este auxílio para todos nós pecadores e Jesus não nega nada lhe pode faltar então todos os cristãos todos os fiéis católicos olham para olham com confiança para Maria Rainha e isto não só diminui mas antes exalta o abandono filial naquela que é a mãe na ordem da graça olhamos com confiança vai a nossa frente a Rainha então nós olhamos a ela para ela com confiança com filial devoção antes a solicitude de Maria de Maria Rainha pelos homens pode ser eficaz de maneira plena precisamente em virtude do estado glorioso consequente da assunção bem bem o põe em evidência São Germano de Constantinopla São Germano de Constantinopla ele pensa que esse estado assegura a íntima relação de Maria com seu filho e torna possível a sua intercessão a nosso favor em nosso favor São Germano de Constantinopla acrescenta ao dirigir-se a Maria diz assim Cristo quis ele quis Cristo quis ter por assim dizer a proximidade dos teus lábios e do teu coração Cristo quis ter a proximidade dos lábios de Maria e do coração de Maria e desta maneira ele atende a todos os desejos que lhes exprime quando sofres pelos teus filhos ele realiza com o seu poder divino tudo o que lhe pedes Maria em algumas de suas aparições principalmente aquela de La Salete onde ela aparece chorando chorando por causa dos pecados da igreja dos filhos da igreja chorando porque pelos homens não se convertem não mudam então esse esse choro esse apelo de Maria Jesus acolhe como diz São Germano ele atende a todos os teus desejos que lhes exprime quando sofres pelos teus filhos e é nessas lágrimas nesse choro de Maria vai também o apelo que ela faz a todos nós a uma conversão a uma mudança a aplacar através da conversão da penitência da oração a ira de Deus pode-se então concluir que a assunção favorece a plena comunhão de Maria não só com Cristo diz São João Paulo II não só com Cristo mas com cada um de nós a assunção de Maria favorece a plena comunhão de Maria não só com Cristo mas com cada um de nós esta comunhão que existe entre nós ela está ao nosso lado diz São João Paulo II ela está ao nosso lado porque o seu estado glorioso lhe permite nos acompanhar no nosso itinerário terreno e diário Maria está sempre conosco como lemos ainda em São Germano tu habitas espiritualmente conosco e a grandeza da tua vigilância sobre nós faz ressaltar a tua comunidade de vida conosco tão longe portanto de criar uma distância entre nós e ela o estado glorioso de Maria suscita uma aproximação contínua e uma aproximação solícita é uma aproximação continuada ela está sempre conosco e é solícita está disposta sempre a nos ajudar rogai por nós pecadores ela está sempre rogando por nós ela conhece tudo o que acontece na nossa existência e nos sustenta com seu amor maternal nas provas da nossa vida rogai por nós pecadores agora e na hora agora neste momento neste tempo nesta situação Maria está conosco elevada glória celeste e assim termino citando esse texto de São João Paulo II ao qual ele diz elevada a glória celeste Maria dedica-se totalmente a obra da salvação para comunicar cada vivente a felicidade que lhe foi concedida é uma rainha que dá tudo aquilo que possui comunicando sobretudo a vida e o amor de Cristo é uma rainha que dá tudo aquilo que possui a plena da graça derrama sobre nós as graças de Deus tudo aquilo que ela possui e o que ela possui é o próprio Cristo o Senhor é contigo ela é a plena de Deus e comunica sobretudo o amor de Cristo por nós basta olharmos as mensagens de Nossa Senhora nas suas diversas aparições ela comunica o amor do seu filho por nós é belo isso a felicidade que lhe foi concedida Maria se dedica totalmente a obra da salvação meus irmãos minhas irmãs foi uma alegria imensa este tempo em que vivemos essa catequese eu espero e rezo e peço a intercessão da Mãe de Deus para que essas catequeses tenham servido bastante não só como um conhecimento mas como um amor um crescimento no amor filial a Maria a essa devoção a esse amor e o desejo ardente de estar com Deus porque ela nos aponta para o seu filho então espero que essa catequese que eu sei que foi pouca coisa foi muito limitada porque limitado a esse que está mediando essa catequese mas foi um desejo de que nesse tempo não ficássemos dispersos mas que com ela aprendêssemos cada vez mais a amar seu filho que o Senhor te abençoe que o Senhor realmente derrame graças na sua vida e na vida da sua família pela intercessão de Maria na certeza de que ela está sempre conosco tenha sempre no seu coração o amor que Deus tem por você o amor que Maria tem por você tenha sempre na sua casa e na sua família um espaço um espaço sagrado no qual você tem ali a palavra de Deus um crucifixo e a imagem de Maria aonde você possa se reunir com a sua família para ali rezar o texto o rosário o ofício as devoções marianas que só tem a contribuir que só tem a lhe ajudar que só tem como diz o texto ela é a rainha que dá tudo aquilo que ela possui e o que ela possui é o seu filho que Deus te abençoe sempre o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão da sempre Virgem Maria Rainha do céu e da terra abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Shalom